A pergunta dele foi Quem só escuta rock em pleno 2021? Mas tu acha que eu desiscutava o quê? Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tarmania, pois chega boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o weatherwell 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 Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na bunda Então vai gravando, vai me gravando pô Então vai gravando, vai me gravando pô Pra tu não esquecer tua melhor foda do outro Viajei para o Japão e tô fudendo a japonesa E gastou, virou casa na buceta Viajei para o Japão e tô fudendo a japonesa Viajei para o Japão e tô fudendo a japonesa E gastou, virou casa na buceta Que me lembro, virou casa no seu cu Toma, toma na cheque Toma, toma na chequinha de quatro de lágrimas Uma baixa eu vou te deixar molhadinha Toma, toma na cheque Toma, toma na cheque Toma na cheque Na chequinha de quatro de lágrimas Uma baixa eu vou te deixar molhadinha Ela tá com o resaca bebendo todo dia Ela tá com o resaca bebendo todo dia Quer, quer curar resaca? Toma chá de pina Quer curar resaca? Toma chá de pina Toma, toma na cheque Toma, toma na cheque